Olá, estamos iniciando pela TV Supreme, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos no Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Santuza Maria Ribeiro Teixeira. Vamos revisitar sua formação básica e universitária e conhecer suas atividades como professora e especialista na área de Biologia Molecular. Nossa convidada é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, onde também obteve o mestrado em Biologia Molecular. Obteve seu doutorado na Universidade de Lausanne, na Suíça, e tem um pós-doutorado na University of Iowa, nos Estados Unidos. Atuou como pesquisadora na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos também. Foi professora da Universidade de Brasília e, desde 2006, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. É líder do grupo do INCT de vacinas e residente dos Estudos Avançados Interdisciplinares da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Proteziologia e é membro da Academia Brasileira de Ciências e fellow da The World Academy of Science. Atua na pesquisa em Biologia Molecular, nos seguintes temas. Palasitologia molecular e genômica, descoberta de antígenos, variabilidade genética e reparo de DNA em tripanosoma cruzi. Publicou 124 artigos em revistas científicas e 4 capítulos de livros. Orientou 35 teses de mestrado e 30 de doutorado. Supervisionou 17 pós-doutorado e recebeu vários prêmios e homenagens, das quais destaco o prêmio Samuel Pessoa e prêmio Zygmunt Brenner, da Sociedade Brasileira de Proteziologia, medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais e prêmio Peter Murani, da Fundação Peter Murani. Obrigado, professora Santuza Maria Ribeiro Teixeira, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e pesquisadora na área de Biologia Molecular. É um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é sobre a minha carreira científica e o fazer ciência em geral. Respondendo então a primeira pergunta, eu sou mineira, então nasci numa família típica mineira em Belo Horizonte, e uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, que veio do norte de Minas, era que as famílias mineiras não precisam ser iguais, e minha mãe nunca foi uma dona de casa típica mineira, e isso me trouxe logo no início uma facilidade grande de querer experimentar coisas diferentes. Então, o que aconteceu é que logo que eu terminei a escola, o ensino fundamental e o ensino na escola do ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar como técnica de laboratório e achei que eu já podia, teria condições de experimentar outros lugares e sair das montanhas de Minas, e eu fui então para Brasília, fazer faculdade em Brasília, na época não tinha, o Enem era um vestibular, então eu escolhia antes, você escolhia antes qual era, para qual curso você faria o vestibular, e eu fiz o vestibular para Química na UNB. Então, mudei para Brasília e comecei a estudar Química na UNB, e eu me lembro muito bem a aula de Bioquímica e Biofísica que eu tive durante o meu curso de Química, que foi um momento que acendeu aquela luz e me trouxe uma inspiração para continuar na área de estudo de biomoléculas. Quando a professora Celina falou de estrutura de proteínas e de DNA, aquilo para mim foi uma descoberta muito importante. Então, é importante porque a gente precisa ressaltar o papel que esses inspiradores têm na vida da gente. Quando a gente está muito jovem, você não tem como perguntar no Google Map, como é que eu faço para chegar ali? Não existe um caminho mais curto, um caminho definido, você vai experimentando caminhos. E quem vai fazer o papel do Google Map para você são as pessoas, né? Então, talvez a professora Celina tenha sido a primeira pessoa que falou, olha, experimenta o caminho aqui das biomoléculas, que parece que é uma coisa interessante. E logo depois veio uma segunda pessoa que me mostrou esse caminho também, vale a pena trilhar, que foi o professor Esparta Castolfo e Filho, que me trouxe para o laboratório pela primeira vez como aluna de iniciação científica. E foi onde eu descobri uma tecnologia que estava começando, isso nós estamos falando de 1980, que era a famosa engenharia genética. Aquilo me trouxe também uma curiosidade muito grande e eu comecei, então, a estudar o que hoje a gente chama de biologia molecular no laboratório do professor Esparta. Ele tinha uns projetos muito interessantes, um deles era gerar leveduras expressando alfamilase para ver se uma levedura poderia produzir etanol a partir de mandioca, por exemplo, né? A partir da mídia de mandioca. Então, eram coisas muito ambiciosas que a gente, né? Naquele momento, a gente entendia que era possível a gente desenvolver projetos desse tipo. E, de novo, com a inspiração do Esparta, eu fiz o mestrado e a gente achou que era interessante, então, trilhar o caminho do doutorado no exterior. Então, eu obtive uma bolsa de doutorado do CNPq, o CNPq, na época, financiava o doutorado os quatro anos no exterior e eu fui, então, para a Universidade de Lausanne fazer o doutorado, trabalhando no laboratório de um professor que era um suíço recém-chegado dos Estados Unidos, que tinha como pergunta, né? Estudar a função de genes que poderiam estar envolvidos no processo de ativação de linfócitos em células humanas, né? Linfócitos em infecções, né? E, quando eu comecei a estudar isso, eu aprendi que não interessa a pergunta, né? O que interessa é você fazer um projeto científico de qualidade e chegar a um resultado que fazia, faria parte de um grande quebra-cabeças, que é o quebra-cabeça da ativação dos linfócitos, né? Então, eu comecei, o meu trabalho de doutorado foi basicamente nisso, né? Tentar entender o papel de um gene que estava envolvido na ativação de linfócitos. Na época, sequenciar um gene era uma tarefa muito difícil e a minha tese de doutorado foi justamente o sequenciamento de um desses genes e a caracterização desse gene. Então, eu aprendi a sequenciar, a fazer estudos de genômica e aí eu voltei para a Universidade de Brasília já como professora contratada para trabalhar, então, no Departamento de Biologia Celular. E logo eu percebi que o que eu queria fazer era estudar a doença de Chagas, que era um modelo de estudo que vários professores da universidade tinham como foco das suas pesquisas e eu queria utilizar as ferramentas que eu tinha aprendido lá fora para estudar o tripanosoma cruz, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Mas aí eu senti que faltava estruturar uma base da minha pesquisa sobre doença de Chagas para que eu pudesse desenvolver, de fato, um grupo forte nessa área. E aí eu achei que valia a pena fazer o pós-doutorado. Nesse momento, então, talvez foi mais uma iniciativa minha mesmo, própria, eu fui buscar um pesquisador nos Estados Unidos, que era o professor John Donaldson, que é uma pessoa muito reconhecida na área, e que naquele momento, em 1991, ele tinha oportunidade para trabalhar no laboratório dele com uma bolsa do Howard Hughes Medical Institute. Então, isso era uma coisa, uma oportunidade muito rara, e eu, então, decidi deixar a UNB para fazer o pós-doc na Universidade de Iowa com o professor Donis. Isso, então, o que eu achei que seria um pós-doc de dois anos, talvez, virou um pós-doc de quase cinco anos, eu fiquei lá bastante tempo trabalhando com ele, e eu pude, de fato, começar os meus estudos com o tripanosoma cruzi, tentando isolar genes, buscando entender quais são as ferramentas moleculares que o parasita utiliza para sobreviver no hospedeiro. Principalmente no hospedeiro humano. Então, com isso, eu voltei do pós-doc já com essa linha de pesquisa definida, e aí eu fiz o concurso na UFMG, voltei para Belo Horizonte já muitos anos depois de ter saído, e estruturei, então, o meu laboratório aqui na UFMG com esse objetivo de entender o tripanosoma cruzi. É a pesquisa básica, e para isso eu preciso ressaltar a importância, na época, de iniciativas do CNPq como PRONEX, eu não tinha muitos recursos na época, e eu comecei a fazer parte de um grupo PRONEX na época, que era coordenado por o professor Samuel Goldenberg. Então, isso é importante ressaltar como que esse tipo de estrutura em rede de pesquisa no Brasil tem um impacto, especialmente com relação aos grupos que estão iniciando. E hoje, então, eu consegui fazer o meu grupo de pesquisa avançar na área de estudo sobre o tripanosoma cruzi, buscando entender o papel dessas moléculas de superfície do parasito na interação com o hospedeiro. E o mais interessante é que chega um momento que, de novo, o Google Maps não te fala para onde que a sua vida vai, você encontra pessoas, e aí eu comecei a trabalhar com o professor Ricardo Gazzinelli, numa época que a gente montou, decidiu estruturar um centro de pesquisa que faria um complemento da pesquisa básica desenvolvida nos nossos laboratórios, já, então, tentando fazer o que a gente chama de ciência translacional, ou ciência voltada para algum tipo de aplicação. Então, a gente já tinha esse grupo estruturado quando chega a COVID, e nós, então, simplesmente, como todo mundo fez, nós suspendemos todos os projetos e fomos nos dedicar ao desenvolvimento de uma vacina para a COVID-19. Isso só foi possível porque tanto eu, quanto o professor Gazzinelli, quanto outros pesquisadores, já vinham trabalhando em projetos de pesquisa básica, entendimento de infecções, e aí a gente buscou agregar o nosso conhecimento para propor um projeto para o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época, em abril de 2020, que era uma proposta de desenvolvimento de uma vacina para a COVID. Então, a partir de 2020, e um pouco antes, quando a gente conseguiu fundar esse centro de tecnologia de vacinas aqui na UFMG, a minha atividade de pesquisa ficou dividida entre a pesquisa básica e uma pesquisa totalmente aplicada para o desenvolvimento de vacinas. O que é mais interessante é que, de novo, a gente fala do legado da COVID-19, um dos legados da COVID-19 foi mostrar que a gente pode, sim, desenvolver pesquisas voltadas para o desenvolvimento de vacinas no Brasil, desde o início, desde a prova de conceito, até chegar no estudo de fase clínica, que é onde a gente está agora. Nós estamos, então, finalizando a fase clínica 2, e vamos, então, estamos aguardando a aprovação da Anvisa para iniciar o fase 3. O que aconteceu no Brasil na época da COVID é que todos os estudos de vacinas já vieram para fazer o fase 3 no Brasil. Então, não houve o desenvolvimento de pesquisa a partir de uma etapa inicial que agora, com o aprendizado da COVID, a gente está transferindo para a vacina de malária e a vacina de doença de Chagas, que eu acho que, então, vai poder completar o meu projeto de carreira com uma vacina de doença de Chagas. Vamos ver se vai dar certo. Venha com a gente! Vamos fazer o mundo melhor! Fiquei contente em relembrar a professora Celina Martins e o professor Esparto Costolfo Filho, o que ilustra que o papel de um professor ou uma professora universitária é ajudar a que os seus estudantes escolham um caminho onde podem contribuir com a ciência e a sociedade. Professora Santuza, poderia destacar suas pesquisas no campo da biologia molecular do tripanozoma causador da doença de Chagas? Posso, aí eu vou ser mais objetiva, porque no caso dos estudos sobre o tripanozoma cruz, eu acho que um ponto muito importante foi ter participado do projeto que sequenciou o genoma do tripanozoma cruz. Isso foi um projeto, uma dessas experiências de ciência em rede, a gente cada vez mais entende que a ciência avança mais rápido se for feita de rede, não individualmente. O nosso grupo participava de um projeto no nível nacional que era o projeto Genoma Brasileiro. Eu não sei se o senhor vai lembrar, nós fizemos o sequenciamento de uma bactéria, a crombactéria violácea, e foi feito de novo por meio de estruturação de uma rede de pesquisa de 25 laboratórios no Brasil inteiro, meu laboratório era um deles. E aí, por conta disso, eu fui convidada também para participar da rede internacional que sequenciou o genoma do tripanozoma cruz. Então, ter um patógeno com o genoma sequenciado muda a vida completamente. Então, todas as perguntas que a gente, muitas perguntas que a gente quer fazer sobre esse organismo, a gente agora pode buscar muita informação nos dados de genoma daquele organismo. Então, esse foi um ponto importante. E o segundo ponto importante do estudo do tripanozoma foi poder desenvolver ferramentas que me permitiram testar hipóteses sobre o papel de determinadas moléculas. Então, recentemente, a gente publicou um trabalho que mostra o papel de uma molécula do tripanozoma cruz muito importante, que já tinha sido muito estudada por vários grupos no Brasil, chamada transialidase. É uma proteína muito única que existe nesse patógeno e que a gente percebe que, se eu eliminar os genes que codificam a transialidase do tripanozoma cruz, ele simplesmente deixa de sobreviver no hospedeiro mamífero. Então, a gente mostra que, de fato, é um fator de virulência que tem um papel fundamental para capacitar o patógeno de sobreviver à resposta imune do hospedeiro. Então, talvez esses dois trabalhos me deixam muito feliz com essa possibilidade de ter avançado nessa direção no estudo da doença de Chagall. E agora, recentemente, como eu comentei, a gente está tentando desenvolver, com base na experiência da vacina de COVID, uma vacina que possa ajudar, não a prevenir a doença de Chagall, mas ajudar na terapia da doença de Chagall, possivelmente associada com o benzonidazol, que é um tratamento que é muito tóxico para o indivíduo, e que talvez possa ajudar nesse tratamento. Muito bom, muito bom. A professora Santuza publicou recentemente o artigo Spintech, o caminho para uma vacina contra a COVID-19 no Brasil. Poderia destacar os principais pontos dessa publicação? Então, eu comentei sobre o desenvolvimento da vacina de COVID, que a gente iniciou em abril de 2020, e ali, naquela época, a gente tinha essa visão muito clara desse vale da morte, que a gente fala muito disso. A gente tem uma pesquisa muito urgente na universidade, grupos de pesquisa muito competentes, mas a gente não conseguia chegar ao produto, especialmente na área de vacina, saúde humana. Então, havia esse vale da morte que a gente entende que é exatamente uma estrutura de pesquisa que permita fazer a prova de conceito chegar num estudo clínico de fase 1. Para fazer isso, eu não consigo desenvolver um protótipo de vacina dentro da universidade, porque eu não tenho as condições de produção desse protótipo que permite eu obter a autorização da Anvisa para fazer um estudo em humanos. Então, o que a gente conseguiu desenvolver foi justamente transpor esse vale da morte, conseguir desenvolver uma estrutura capaz de produzir lotes clínicos, capaz de serem aprovados pela Anvisa, e que podem ser utilizados em testes humanos. Se o resultado vai ser favorável, aí é outra pergunta. Mas eu acho que esse processo de atravessar o vale da morte, acho que foi um aprendizado muito importante e que a gente agora vai tentar utilizar para o desenvolvimento de outras vacinas. É uma vacina baseada em sequências quiméricas do vírus, do SARS-CoV-2, e feito o antígeno em bactéria. Ou seja, é uma vacina barata, de produção relativamente barata, e que o que a gente mostra é que induz uma resposta imune celular, que é muito importante para a prevenção da infecção. Muito bom, muito bom. Bom, na realidade, nós precisamos mudar a nossa orientação no sistema de ciência e tecnologia para nos prepararmos para uma próxima pandemia, que certamente virá. E, na realidade, nós temos grupos no Brasil competentes para desenvolver as vacinas necessárias e atravessar o vale da morte. Nós, durante a Covid, fizemos um painel dentro do nosso programa, em que participaram três grupos que estavam desenvolvendo uma vacina para a Covid. Uma em Ribeirão Preto, uma em São Paulo e uma em Belo Horizonte. O professor Ricardo Gazzinelli participou do nosso painel. E eu tenho a impressão que as consequências da Covid vão direcionar o investimento em ciência e tecnologia para estabelecer e melhorar em rede o desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil, desde o comecinho até a autorização da Anvisa. Professora Santuzani, está chegando ao final da nossa conversa e, tendo em vista que o nosso movimento é 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos. Procura estimular os jovens a construir caminhos para um Brasil e um mundo melhor. Eu pediria que, nesse finalzinho da nossa conversa, enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Professor, a mensagem que eu sempre tento mostrar aos jovens é que fazer ciência é muito interessante, é muito divertido. Te traz oportunidades o tempo todo de ficar feliz. Então, a gente fica muito feliz com o resultado, a gente fica muito feliz com a defesa de tese de um estudante. É claro que a gente vai enfrentar desafios, a gente vai passar raiva porque o reagente não chegou, porque o equipamento não funcionou, mas, na maioria das vezes, a ciência traz para a gente uma alegria muito grande. Então, eu acho que é essa a minha mensagem. É uma escolha de profissão, uma escolha profissional que vai trazer, certamente, muitas alegrias para quem procurar esse caminho. Muito boa a mensagem. Eu concordo plenamente que a ciência é um caminho para alegria e felicidade, de estar colaborando com a produção do saber. Queria lhe agradecer muito, professora Santuza, como ex-estudante e professora da Universidade de Brasília, e que hoje ocupa uma liderança, professora titular do Departamento de Bioquímica, e Monologia da Federal de Minas Gerais. E a gente fica muito orgulhoso de ver uma ex-estudante colaborando com a produção do saber, que é importante para todo cidadão do planeta. Então, muito obrigado, professora Santuza, e desejo ainda ter muitos anos de alegrias dentro da vereda da ciência. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, O Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do Canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todas e todos que estiveram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto